Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Estamos a terminar o processo de apreciação da proposta do Orçamento do Estado. E ao fim destas semanas todas, Srs. Membros do Governo, permita que vos diga que continuamos com o mau Orçamento do Estado. O mau Orçamento, por que continua a trazer desaceleração no crescimento da economia, traz mais dívida pública, mais 3.200 milhões de euros são os números do Governo, mantém a carga fiscal em valores record, mais 1.500 milhões de euros serão cobrados aos portugueses no próximo ano, não promove a poupança, não tem apoios reais às empresas, tem medidas que correspondem a fraudes entre o que é anunciado e aquilo que está expresso na proposta de lei. Poucas melhorias resultaram deste processo parlamentar. É verdade, temos mais justiça na aplicação do IVA às atividades culturais, que temos uma nova oportunidade de diálogo entre o Estado e os professores, que conseguimos o não agravamento da tributação das viaturas de serviço das empresas, que evitarmos o surgimento de novas taxas, seja para a proteção civil, seja para produtores florestais. E isto tudo contra a vontade do Partido Socialista e contra a vontade do Governo. Mas, nos aspectos essenciais, Bloco, PCP, PEV, estiveram com o Partido Socialista. Não reformando o país, sem visão de futuro, a dar as cabalhotas e as piruetas necessárias para que tudo ficasse na mesma, seja no IRC, seja no imposto sobre os combustíveis, seja na limitação das cativações, a paixão do Dr. Centeno e também vossa, seja na fatura da eletricidade. Por isso, este não é o orçamento só do PS. É o orçamento do PS, do Bloco, do PCP e do PEV. Mas não é o nosso. Pois para o PSD, Portugal e os portugueses mereciam muito mais e muito melhor.